Oi galerinha do canal Nubons, os cara que são noobs, mas também são bons, aqui é o Kley2 do canal, fazemos o canal eu juntamente com meu amigo Alan de um portinói, estou aqui mostrando mais um videozinho do Watchdog, jogando aqui para desbloquear um centro de comando CTOS, que é onde você desbloqueia todas as opções no mapa ali, eu tinha feito um video antes mostrando como desbloquear as torres CTOS, e esses centrais CTOS desbloqueiam também as torres, para você poder desbloquear as torres, então assim, adiciona pontos de interesse no mapa, sendo que esses centros de comando CTOS são bem, são bem vigiados, você pode entrar furtivamente, se você não se desejar, eu não já entro para arrebento, entro arrebentando geral, e não tem essa não, é tiro para tudo quanto é lado, tiro para o rádio bomba, tem gente que gosta no jogo mais stealth, poderia entrar aqui stealth, descobrir ali o God, como eu já peguei ali no começo ali, eu já peguei com o guardinha, matei o guardinha e achei o acesso, agora eu tenho que eliminar todos os guardas até chegar lá na central, onde eu tenho que desbloquear, para poder hackear, e desbloquear o centro de comando, carinho aqui para o caminho, vou tomando o tiro e faz morrer, tá aí o videozinho, eu joguei antes, né, joguei antes, agora estou gravando o vídeo aqui mostrando para vocês, um esqueminha ali e tal, para poder chegar lá, quer dizer, você pode entrar com um sapatinho stealth, perfilando as câmeras, descobrindo e tal, com quem está o código de acesso, depois entrar lá no local, indo sem ninguém te ver, você pode ir para o arrebento, como eu fiz, pode ir para o arrebento, o importante é você desbloquear o centro de comando, para poder liberar vários pontos de interesse no mapa. aqui eu estou chegando ali, já lá no ponto ali, marcada ali, uma bolinha amarela ali, ali é o ponto onde eu devo chegar para poder hackear o centro de comando, explodir uma porta, acho que nem precisava, aí você vai entrar agora no hackeio ali do centro de comando, descobrir ali como é que é a passagem ali para poder hackear ali a parte, para desbloquear realmente ali, depois é um pouco chatinho, esse desbloqueio, desses caninhos aí que tem que virar, poder liberar a passagem até chegar lá, lá o ponto, liberando ali e tal, foge um pouco, e tem um tempo rolando ali, o tempo está acabando, não vai dar tempo, não deu, vou tentar mais uma vez, depois ele libera de novo, mais uma chance, assim, ele vai liberando a chance com o copo você vai errando, agora vamos ver se eu vou conseguir, eu acho que rola, agora está mais fácil, aquele esquema todo ali de como conseguir, o pessoal libera ali, aí você entra lá no centro de comando, tem os hackeios ali dos vídeos, você pode ficar vendo ali, sempre tem alguma coisa acontecendo, alguém fazendo alguma besteira e tal, tem o principal ali que é a ponta amarela ali, eu vou hackear a câmera para poder dar acesso lá de frente, hackeei, pronto, hackeado essa parte aí, você liberou lá no mapa, lá na área abrangente onde aquele centro de comando fazia parte, aí deve ter liberado tours, liberado missões, um bocado de coisas aí e tal, então aí galera, isso aí é o videozinho rápido aí de você tem que liberar o centro de comando para poder liberar outras missões, outras coisas para poder fazer 100% no jogo, tem que liberar esse centro de comando, valeu galera, inscreva-se no canal aí no Bons, os caras que são nubes, mas são bons, dá aquela moral aí ao Clay e ao Alan, de um forte abraço e até o próximo vídeo do Watchdog.